Irmãos, a bíblia apresenta a Deus dessa forma objetiva. Na verdade, toda experiência cristã diz a mesma coisa. Isso é muito verdadeiro. Especialmente na vida de quem é chamado por Deus para viver com ele, para ele, e se relacionar com tudo ao redor, a partir da realidade de Deus. Eu estou falando de verdadeira espiritualidade. A bíblia fala sobre isso. A bíblia apresenta um Deus relacional. Eu tenho essa experiência na minha vida e eu confirmo pela bíblia e essa é a fé cristã e é a minha fé também. E a esse respeito que eu prego, ensino, ajudo o próximo e realizo obra de libertação. Embora haja uma oposição no mundo por causa do momento que nós vivemos, é o momento histórico, escatológico que nós estamos vivendo, essa oposição ao mal não tem como resistir ao curso da história que Deus traçou. Então, quando nós percebemos isso, entendemos que Deus tem um plano, estabeleceu esse plano e ele guia a história para esse plano, nós estamos entendendo do que estamos falando aqui. Então, a bíblia diz que a boa vontade de Deus, proposta nele, nele mesmo, fará congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Essa é a realidade bíblica. Ou seja, toda a criação de Deus está destinada a se congregar ou se convergir em Cristo Jesus. É o que diz Efésios 1, verso 9 e 10. Assim, as coisas que eu relato agora para você nesse curso, as coisas que vamos conversar, eu gostaria que você se preparasse para esse diálogo que estivesse em oração, que fosse um momento especial seu, separar tempo local e ambiente para poder lidar com a realidade espiritual de um curso sobre espiritualidade e batalha espiritual. Então, essas coisas que estamos dizendo, é um pensamento globalizante. É um pensamento que alcança toda a nossa vida e nós precisamos entender isso para podermos avançar. Bem, eu não tenho a menor dúvida que o mal está no mundo e que os espíritos das trevas são ativos contra os seres humanos para enredá-los à sua mesma condenação. Porque isso está escrito em Mateus 25, 41. Mas também eu sei que Jesus Cristo, que ele detém todo o poder no céu e na terra. E foi ele mesmo quem nos mandou ir adiante, fazer discípulos de todas as nações. Isso está em Mateus 28, 18 e 19. Texto bem conhecido. E é disso que eu trato neste livro. É disso que eu trato neste curso. Nos textos que você vai ler. É isso que vamos falar no nosso diálogo. Tudo que estamos falando aqui está apresentado dentro dessa perspectiva. Teve muitas pessoas que me incentivaram a fazer esse curso. Pessoas que participam já do nosso ministério e junto com a minha família e outras pessoas muito queridas. Me inquietavam dizendo o meu dever de contar experiências ministeriais ligadas propriamente ao enfrentamento do mal e ao testemunho do poder de Deus na vida daqueles que recebem em Cristo Jesus. E há Cristo Jesus como seu Senhor. Então, esse incentivo mexeu conosco. Os irmãos sabem que eu sou um missionário, sou um pastor, sou um professor. E que eu estou com a minha vida, junto com a minha família lidando com ministração direta para as pessoas que trabalham com o misticismo, com o espiritualismo e gente que não tem um testemunho cristão da Bíblia como um todo. Mas que tem experiências de um viver espiritualista. Então, nós abrimos o diálogo e estamos trabalhando com muitas pessoas. Inclusive, o nosso coração está em missões. E isso de uma forma internacional, como vocês bem conhecem, do nosso ministério. Não só no Brasil, mas em outros lugares. Como, por exemplo, no Sudeste Asiático. E por isso nós estamos dizendo sobre esse curso. Por isso estamos falando com você. Que, propriamente, o enfrentamento do mal e o testemunho do poder de Deus na vida de quem recebe em Cristo Jesus a salvação, tendo Jesus como o seu Senhor, é forte a ministração de um ensino que pode alcançar outros, incentivando como ministrar também. E como incluir essas experiências, esse ensino na sua vida particular e ministerial. Também meus alunos, alunos de seminário, de faculdade, pessoas que a gente trabalha com o discipulado, nas disciplinas que a gente leciona, insistiram conosco que a gente estivesse escrevendo também. Que fosse um subsídio para que outras pessoas pudessem se valer dessas experiências e desse ensino como base dos seus estudos. Então, daí, o nosso curso, se é um curso que você tem essa parte escrita, você pode ler, pode baixar, pode imprimir se você desejar. E também você pode observar esses vídeos e abrir um diálogo com perguntas e a gente poder lidar com a realidade espiritual para a benfeitoria da tua vida em Cristo Jesus. Então, é isso que me fez iniciar esse projeto que eu estou apresentando a vocês. Como os temas relacionados às ministrações são múltiplos, então, a gente precisa unir isso em um tema básico. E esse tema básico é o enfrentamento do mal. Mas o enfrentamento do mal está dentro da estrutura de uma teologia, de um entendimento teológico, o entendimento da religiosidade, que a gente chama de espiritualidade. Então, nós dividimos isso em três projetos. Nós dividimos em falar sobre o enfrentamento das sombras sobre a luz de Cristo. E isso foi produzido no livro. Fazendo discípulos no mundo em trevas também foi produzido em outro livro. E agora nós estamos dentro dessa proposta, trazendo a você, então, o enfrentamento do mal na perspectiva de espiritualidade e batalha espiritual. Então, eu tenho outros livros que depois nós vamos falar sobre eles, como, por exemplo, a manifestação do dragão e os seres vitoriosos em Deus. Mas, nesse momento, eu quero apresentar para vocês essa proposta do nosso curso, para que você possa entender, nessa primeira aula, o que nós vamos fazer. Então, eu quero iniciar falando que, quando eu comecei a lidar com isso, eu apresentei isso para a minha família. E apresentei também para a minha mãe, para os meus irmãos, as pessoas que me acompanhavam durante a vida. Para ter a impressão deles a respeito da linguagem e de tudo. E a respeito também, não apenas do entendimento, mas se despertava um interesse, já que estamos falando de um ministério do sobrenatural. E foi muito interessante que nós passamos as memórias, as memórias coincidiam com as memórias da minha família. E fizeram com que eu tivesse mais liberdade e ficasse com mais alegria para comunicar as coisas, porque produziu entendimento neles. Então, as preleções que eu faço nos seminários, nos congressos de treinamento, nos workshops que nós fazemos, tudo isso, então, tem sempre as ilustrações que nós colocamos dessas experiências e dos estudos que fazemos. Então, os fatos de que eu vou falar para vocês, não são fatos distantes, são memórias ativas, bem presentes no meu ministério espiritual. E isso é importante, os irmãos saberem, porque não são apenas coisas que nós pesquisamos, vemos no livro, não é isso. É a nossa vida espiritual e o decorrer do nosso ministério em Cristo Jesus. Bem, a teologia moral tem problemas quando a gente confunde o mal com o pecado. Isso porque é comum as pessoas confundirem. Mas eu gostaria de dizer que o mal veio antes do pecado. E é claro que não foi o uso, mas sim o abuso daquilo que Deus criou, que se constituiu em pecado e trouxe ruína ao ser humano. Então, quando eu me refiro tantas vezes ao mal, quando estou falando ao mal nessa prevenção, nesses cursos, aqui com você, num curso objetivo, essas ministrações e nos lugares onde eu falo sobre o mal, eu não estou querendo dizer o mal em si, como, por exemplo, o sofrimento, os conflitos. Eu estou sempre me referindo ao mal moral, o mal escolhido, o mal pessoal. Estou falando das personalidades do mal. Combater o mal nesse sentido não significará cuidar das privações ou das doenças, mas sim lutar contra Satanás, lutar contra os demônios, ou então batalhar contra a influência que os espíritos do mal exercem em pessoas e em comunidades inteiras. O intuito, então, é apresentar o mundo espiritual de uma forma simples, como se vê nos relatos que vamos fazer, mas também para que esse combate contra o mal possa instruir e instrumentar você como vencedor em Cristo Jesus e por Cristo Jesus. A única forma de vencer o mal neste mundo é através da vitória de Cristo, do que Ele comunica a nós, do relacionamento que se tem com Ele. Então, neste livro, nós trataremos, e eu me refiro muitas vezes ao vivo, porque você tem o material escrito e o que eu estou falando está sendo redigido também para você, mas nós trataremos do confronto contra o mal e, necessariamente, falaremos a respeito de Satanás, dos demônios, vamos falar de assombrações, falar de gente endemoniada, mas o nosso destaque principal em cada palavra será o destaque do poder de Deus, a bênção da salvação em Cristo Jesus e, no nome de Jesus, na fé que temos nele, no Espírito Santo, a ênfase na palavra de Deus. Tudo o que tratarmos terá referência bíblica para que você possa conferir, possa segurar-se dessa doutrina cristã. E eu escolhi um estilo, espero que agrade você, como eu falei, eu testei com a minha família, com meus amigos, com meus alunos, né? O estilo escolhido foi uma escrita progressiva, uma fala progressiva. A gente chama, na ordem, de discurso circular, porque toda vez que completam uma volta, a gente aperta a espiral e aprofunda o entendimento. Então, este é o estilo que eu escrevo, e é o estilo que eu falo, e é o estilo que eu ensino. E, a cada vez, nós aprofundamos o entendimento. E eu coloco, propositalmente, umas quebras de narrativa, faz parte da nossa didática, para não deixar os relatos muito tensos, muito pesados, né? Uma vez eu tentei escrever o livro A Manifestação do Dragão, e ele ficou muito tenebroso no início. Aquele, em literatura que você não pode ler de noite? Então, a ideia, né? Eu estou brincando, é claro, mas pode ver, as pessoas veem coisa pesada de terror, né? Mas eu estou querendo dizer que a ideia não é produzir terror. Porque, na verdade, eu quero ministrar fé ao seu coração. Então, eu procurei não deixar os relatos muito tenebrosos. Eu sou um professor, e eu quero que a ênfase esteja no lugar certo. Contudo, eu quero confessar que, em alguma parte, eu não consegui. Em algumas partes, não tem jeito, eu vou dar mal, e você vai perceber um certo peso. Peço até perdão já por isso, né? Mas, ainda que haja uma experiência que seja um tanto incomum, ou que possa não ser aferida cientificamente, por serem coisas ligadas à espiritualidade, ou mesmo explicada de uma forma mais objetiva, na descrição, ou mesmo nas explicações, eu quero dizer que eu procurei ser verdadeiro nas minhas anotações, nas minhas pesquisas, e, principalmente, referenciando com a Bíblia Sagrada. Tudo que eu digo nesse curso, eu faço do ponto de vista cristão. Meu lugar de fala é o ponto de vista cristão, a partir da doutrina encontrada na Bíblia Sagrada. Então, se alguém não for um cristão, e, por acaso, tiver acesso a esse curso, e quiser fazê-lo, eu quero dizer que não há problema em você fazer, mas você precisa entender que eu estou falando do ponto de vista cristão. E, desse ponto de vista, a base está na experiência que Deus nos concede, e nas pesquisas e vivências em Cristo Jesus, e também nas entrevistas que eu faço com pessoas que passavam pela libertação e dos estudos a respeito. Então, eu peço àquele que é não cristão paciência durante a leitura para poder compreender o que eu escrevi, porque na leitura você tem minúcias, e para aquele que me escuta e pode me ver também, eu peço também paciência para compreender a cultura religiosa do crente e a base bíblica e espiritual que guia a nossa vida. Como cristãos, a nossa alegria e interesse está em comunicar a nossa fé. E, sinceramente, com o melhor da nossa crença, nós confiamos que a vida e a obra de Jesus Cristo são a solução para a libertação, a solução para a salvação da alma e a paz e segurança eterna para todo aquele que nele crê. Então, eu quero incentivar você a assistir esses vídeos, a prestar atenção no áudio, se for o seu caso, e a ler também o que nós estamos comunicando, comparar com os textos da Bíblia, e que Deus, então, nos abençoe nesse mistério. Eu tenho uma profunda convicção da mão de Deus guiando a nossa vida, e sei que nada do que eu passei ou do que eu passarei é aleatório. A nossa vida, ela está ligada naquilo que Deus planejou. Isso não faz do cristão, ou pelo menos não deveria fazer, dele um fatalista ou um determinista. O cristianismo bíblico não é determinista, mas ele é envolvente na realidade de que existe um criador do universo, um regente, e um Deus que é Senhor sobre tudo. Embora haja divindades que se apresentem assim no mundo, espiritualidades que queiram reivindicar alguma divindade, nós sabemos que são espíritos que estão inferiores e declararam-se, inclusive, independentes por rebeldia, muitas vezes, a Deus. Mas a gente concorda com o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 8, 6, quando ele fala bem assim, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós somos por ele. O que eu digo, então, tem o seu escopo, como o seu escopo, na exaltação do Senhor Jesus, e mostrará uma segurança preciosa que nós temos nele. A Bíblia diz que Deus é Espírito, e essa é a declaração chave de tudo que sucede a nossa fala. João 4, 24, diz isso. Deus é Espírito. Importa que os que o adorem, o adorem em Espírito e em verdade. Então, podemos entender que Deus, sendo Espírito, que o fim de todas as coisas é espiritual. E só haverá da nossa parte compreensão da ação de Deus, das obras de Deus, a partir desse ponto de vista espiritual. E por esse motivo, eu tenho tratado as coisas que ministro a partir da teologia e da interpretação da Bíblia. Interpreto mesmo a minha vida pessoal a partir dos textos bíblicos, para pôr as coisas em ordem e me submeter ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu convido você a fazer o mesmo. O resultado dessas coisas, então, pode ser entendido da seguinte forma. Estou explicando aqui nessa aula inicial para você compreender o que vai transcorrer. Então, o resultado pode ser entendido como um curso de relatos que funciona como um catálogo de assuntos a respeito do mundo espiritual, da fé em Cristo, da vitória sobre o mal. Tem como meta ser uma ajuda para as pessoas que sejam buscando uma base para o entendimento da espiritualidade e se interessam pelo que a Bíblia Sagrada tem a dizer. A forma mais simples de abordagem do tema, para mim, foi simplesmente contar as coisas que tenho visto, pesquisado e aferir isso a partir da Bíblia Sagrada. Fiz isso de uma forma contextual. Os textos não são isolados e faz parte de uma teologia que chamamos Teologia da Complexidade, do qual nós somos proponentes. E fiz isso com muita liberdade, deixando para você discernir o que se aproxima da sua própria experiência e a citação da referência dos textos bíblicos ao seu escrutínio. Você decide sobre esse conteúdo. Você também vai perceber que os escritos e as falas estão sempre em referência a nós mesmos, são autobiográficos, na sua maioria. Eu espero, sinceramente, que você aprecie esse curso e que ele possa ajudar na compreensão do mundo espiritual, dando base para os estudos bíblicos da questão do mal moral e do seu enfrentamento. Essa primeira aula diz sobre isso e eu gostaria muito em Cristo Jesus. Essa é a minha oração e esse é o meu coração. Eu gostaria que você se apresentasse a Jesus, se apresentasse a Deus e dissesse a Ele, Senhor, faz com que o meu coração se abra para o entendimento. Me dá discernimento das tuas coisas e esteja me instruindo, me preparando, adestrando-me de forma que eu possa batalhar pela fé uma vez entregue aos santos. A fé entregue por Jesus Cristo àquele que milita a boa milícia da fé. Receba isso, meu irmão. Que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Valdeir Contaifa. esse curso nós estaremos gravando nos lugares onde eu estiver. Nós vamos continuar e mesmo que eu esteja num hotel, nos lugares para onde eu me inicio, viajo, no quarto, no seminário, eu estarei continuando nessa série. Eu peço que o seu coração se abra para eu entender e receber isso que para mim é precioso porque estou falando da fé do meu Senhor. Receba isso no nome de Jesus. Amém. 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 Amém.